Música Hora de Contours aqui no programa A Contours, gente, que é aquela academia só pra mulheres Onde a mulherada entra feliz aqui, não é? Sim, entra feliz e sai mais feliz ainda E sai mais feliz ainda porque aqui encontra tudo o que precisa Desde um tratamento estético, pilates, além de um circuito maravilhoso, não é? Sim, nutricionista, as professoras de pilates são fisioterapeutas E hoje a gente vai mostrar o circuito, é isso? Isso aí Mas antes a gente quer fazer um super convite pra você Então preste bastante atenção na nossa matéria Porque se você gostou, você pode fazer a sua matrícula com 50% de desconto Se você é que assistiu o programa, não é, Thay? Exatamente E ainda tem alguns benefícios, quais são eles, Thay? Ganha 50% de desconto na matrícula Uma avaliação física Uma cortesia de estética E uma orientação com a nutricionista Uma cortesia de estética? Exatamente Então é um presente isso É um presente Então ainda dá pra escolher pra fazer ou uma drenagem linfática Uma massagem relaxante Um spa de pedras quentes É uma boa recepção, não é? Então agora, ó Venham conosco que a gente vai lá pro circuito E é aqui nessa sala que acontece todo o circuito São 30 minutos de arregamento Exatamente Onde trabalha o circuito, tá? Sim São trabalhados todos os grupos musculares Um circuito é composto de 16 estações São 8 equipamentos de musculação E entre cada equipamento de musculação tem uma estação de exercício funcional Onde são trabalhados todos os grupos musculares E o que é essa voz aí? Que é a voz que surge? A voz que surge no além São os 55 segundos de cada estação que se encerra Essa voz avisa Mude de estação E assim a aluna já vai automaticamente pra próxima estação Mas sempre acompanhada com pelo menos duas professoras Claro Ó, gente, como vocês podem ver As professoras vão orientando tudo que as alunas estão fazendo Então tu não fica sozinha nesse circuito Não, nunca fica sozinha Não, a professora ela sempre corrige a postura Ela acompanha E ela sabe caso a caso a particularidade de cada aluna Se a aluna tem alguma patologia A professora sabe Então é sempre individualizado cada treino Sim, é super personalizado Tem coisas que umas podem saber E outras não E essa editora, a professora, ela vai estar orientada Do que que ela pode entender cada aluna Por isso que no início, antes da aluna começar o circuito De fato, teve uma avaliação física Onde ela fica em torno de 45 minutos, uma hora Compensando com a professora Claro E a feita a avaliação física Além de dobras, medidas, perimetria A professora conhece o caso específico de cada aluna E esses 30 minutos, tu jura que são suficientes? Juro Juro, tem muitas pessoas que acham que 30 minutos não vai ser o suficiente E elas saem daqui cansadas, desgastadas E todo mundo tem 30 minutos no dia, não é gente? Então, não esqueçam Primeiro que a primeira aula pode ser experimentada Ela é gratuita Mas, se você vier aqui, gostar da aula E quiser se matricular E for pela especuladora de feminismo A dê 50% de desconto A avaliação física é gratuita A avaliação nutricional gratuita E também um presente da estética Super bacana, não é? A conta fica aqui na Pedro Rio do Número 780 780 com estacionamento Ela funciona com a santa área E a academia às 16h30 da manhã E fecha às 21h Não precisa marcar o horário O horário é livre Sempre vai ter duas profissionais esperando E no sábado funciona também E no sábado também Das 9h às 13h É isso aí Tá esperando o quê? Pra começar a entrar em forma agora Pro verão Venha aqui pra Contras Faz 30 minutinhos de academia Ou faça o seu pilates Ou o seu procedimento estético Porque daqui a gente vai se agrandir Exatamente É isso aí Semana que vem a gente volta Direto aqui da Contras Pra mostrar um pouquinho mais pra vocês Mas eu espero Venham antes Venham antes Porque o espaço é super bacana É isso aí